Oi gente, eu sou a Luca, bem-vindo mais do vídeo e sim, esse vai ser um vídeo juntando três teorias de uma vez Até porque se eu for gravar um por cada vídeo vai demorar demais E com o tanto de vazamento que tá saindo vai ser meio que um desperdício se eu publicar esses vídeos de teorias todos separados Cada dia mais, gente, sai mais vazamento, só que sim, daqui a pouco a gente já tem o contexto inteiro da temporada Eu vou utilizar com vocês o episódio de determinação, que é o 6, o paixão que é o 7 E o transmissão, que é a parte 1 da escolha dos pubs Lembrando novamente que eu não li a Bíblia de Miracos, se você não sabe o que é a Bíblia de Miracos Há alguns meses atrás, no início do ano, vazaram todos os roteiros da quinta temporada E eu não li nenhum deles, alguns me deram spoiler, porém eu nunca li a Bíblia em si Vamos começar então com o episódio de determinação, o sexto episódio da quinta temporada Nesse episódio de determinação nós teremos a Verônica Akumatizada E pelos vazamentos que saíram, eu acredito, não tenho totalmente certeza, de que o nome dela vai ser Manipula Ou Manipula, 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 não sei como é que vai ser o nome dela Não tenho certeza que vai ser esse nome, mas é o que eu estou autorizando que vão ser esse nome Nesse episódio a gente vai ter provavelmente a dona, né, eu não sei se ela é totalmente a dona do Museu de Cera Mas a Verônica vai ser Akumatizada e vai se transformar nessa personagem Nós não sabemos ainda o motivo da Akumatização dela, porém eu acredito que seja alguma coisa a ver com a Chloe Ou com o prefeito Bourgeois Alguma coisa que eles falaram pra ela, alguma coisa que ela queria fazer, algum evento e eles quiseram cancelar, né A Verônica tá com umas cartas na mão que parecem um tipo de convite Como se estivesse convidando alguém pra conhecer talvez o Museu de Cera Talvez o prefeito ou a Chloe tenham negado, alguma coisa assim Nesse episódio também teremos muitas cenas da Trinete Onde eu acredito que seja nesse episódio onde a Marinete vai falar que ela tá confusa Pro Luca, né, que ela não sabe o que ela faz, que ela tá muito confusa Eu acredito que é desse episódio, aquela cena que a gente viu há um tempão atrás Onde tem a Mari e a Kyoko Dando na Vespa da Marinete, que a Mari ganhou lá no episódio querida da família Não tenho certeza desse episódio, mas eu sinto que pode ser desse episódio E é nesse episódio que o Adrien percebe que tá gostando da Marinete, né, também A gente tem a parte que a Marinete se confessa pro Luca, né, onde ela fala que tá confusa Que ela não sabe o que ela faz E aí provavelmente Luca e Kagame tem o plano de levarem Adrian e Marinete Pra eles ficarem juntos lá no Museu de Cera E quando os dois ex-casais se encontram no Museu de Cera Tem aquela cena lá onde a Kagame e o Adrien veem Lucanete, né E eles acham, né, interpretam de outra forma O Adrien fica com aquela cara triste, né, provavelmente interpretando De que talvez eles ainda se amem, né E aí em algum momento eles vão só explicar que eles estavam só se abraçando com amigos Não sei o que, não sei o que lá E tem uma cena que já foi revelada há um tempinho pelo Gloob Que o Adrien fala que tá apaixonado E essa cena talvez ele tenha dito ou pra Marinete Assim, de cara mesmo, que eu não duvido de nada Ou ele falou pra Kagame, né, porque a Kagame tá com ele nessa cena, né E lá no museu também o Adrien cita que a Marinete já beijou ele lá em Maronitista 2, né E ela fala que não, não foi um beijo tecnicamente Não sei se dá pra considerar de ver E aí em algum momento, o Luca e a Kagame vão decidir trancar o Adrien e a Marinete Dentro do Museu de Cera E nesse momento, enquanto eles estão dentro do Museu de Cera trancados A Verônica é akumatizada e se transforma naquela personagem E aí o Adrien e a Marinete vem a Verônica Dando vida às estátuas de cera Uma coisa bem marinetista, só que mais chique E na akumatização da Verônica, o Gabriel Agueste passa o poder do touro, né Para a akumatizada E aí de alguma forma, o Adrien e a Marinete vão ter que dar aquelas desculpas esfarrapadas deles Quando eles estão presos e precisam se transformar na Ladybug e no Cash Noir Eles vão dar alguma desculpa uma pro outro E simplesmente vão se transformar em Ladybug e Cash Noir E a personagem da Verônica akumatizada trará de volta à vida A maioria das estátuas de cera dos heróis Tem uma cena onde mostra a Verônica akumatizada E do lado dela tem quatro estátuas Que é a Ladybug, o Cash Noir, a Renan Rouge e o Carapaz Vocês lembram de onde eu tinha um tempinho atrás, lá em julho mais ou menos? O Globo revelou pra gente algumas falas do Cash Noir, né Que ele dava uns spoilers E um dos spoilers foi o Cash Noir falando assim Que ele ia lutar contra outros heróis Como por exemplo a Renan Rouge e o Carapaz Então provavelmente esse spoiler é dessa cena Onde tem a Renan Rouge e o Carapaz Só que de cera Em algum momento também a Ladybug e o Cash Noir vão usar os seus macarrons mágicos Pra se transformar em Aqua Noir e Aquabug E aí por algum motivo eles vão precisar usar os macarrons mágicos Logo depois que Ladybug e o Cash Noir se transformam Eles vão pra prefeitura tentar salvar o prefeito Bourjois e a Cô de Bourjois E aí tem a cena que a Verônica akumatizada entra assim Abrindo as portas O prefeito Bourjois e a Cô de ficam com medo Ladybug e o Cash Noir chegam e lutam contra a Cô de Matizada E tem também até mesmo o Minotau Rocks A estátua de cera dele Então esse é basicamente o contexto que a gente tem do episódio Determinação Com todos os trailers que foram publicados até o momento Agora indo para o episódio Paixão Eu já acredito, gente, que lá no episódio 6, né O Determinação, o Ladybug já tenha percebido que ele ama a Marinette, né Que ele já gosta dela Percebido, não declarado aqui, ok? E eu acho que é nesse episódio que tem a cena lá que o Ladybug acorda todo feliz E não sei o quê O contexto desse episódio é que a Natalie vai ser akumatizada Também pelos vazamentos que estão tendo Ou aparentemente o nome dela é Safari Lembrando aqui, gente, que é só uma teoria que eu não tenho certeza que o nome dela vai ser Safari Eu tô bem confusa, pra ser sincera O contexto desse episódio é que basicamente a Natalie vai ser akumatizada E teremos a volta Ladybug no ar Eu não faço a mesma ideia do porquê que a Natalie vai ser akumatizada Ou se ela fez que nem ela já fez das últimas vezes De pedir pro Gabriel akumatizar ela de alguma forma Pra tentar ajudar em algum plano dele, maluco Mas independente disso, ela vai ser akumatizada E o principal poder que o Gabriel Agrest, né, o monarca que deu pra ela É o poder do Gênesis, né, o da cabra Porém na arma que ela usa, né, a Natalie Parece que tem outros poderes também Como o da abelha e o da ilusão E aí nossos heróis vão ir lá combater contra a Natalie E aí vai acontecer a cena Onde a Natalie sai disparando várias coisas, né E quando ela dá uns desses disparos O Cast Noir usa o cataclismo no disparo dela Enquanto isso, a Ladybug tá atrás do Cast Noir com os olhos tampados Não sabemos se ela foi atingida pela Natalie Talvez ela tenha sido atingida Dessa vez não E por causa do Cast Noir ter usado o cataclismo dele Ele tem que correr pro esgoto com a Ladybug Ajudando ela, né, até porque ela tá com os olhos tampados, né Não sabemos ainda o porquê Eles se destransformam no esgoto E o Edwin percebe que eles vão ter que trocar os Miraculos Porque a Natalie, de alguma forma O poder dela consegue rastrear Ou atingir um determinado alvo E já que eles vão trocar os Miraculos Talvez ela não consiga atingir um determinado alvo Então o Edwin e o Marinette decidem trocar seus Miraculos Eles trocam Voltando a serem Mr. Bug e Lady Noir E aí eles vão lutar lá contra ela E de alguma forma vão conseguir desakumatizar ela E com uma imagem que já foi vazada há um tempinho atrás Talvez eles tenham levado a Natalie Até a casa do Agreste, né O Gabriel Agreste Porque em si a Natalie, gente Ela não consegue andar tão bem, né Digamos assim Porque ela tá meio debilitada, né Então talvez Mr. Bug e Lady Noir Tenham levado a Natalie até a casa do Gabriel Agreste, né Pra ajudar ela E tem uma cena onde o Gabriel Agreste está junto com o Mr. Bug e Lady Noir E também nesse episódio que eu acredito que tem a cena lá onde o Adrian abraça a Natalie, né Talvez ele tenha ficado bastante preocupado da Natalie ter sido acomacizada, né A gente sabe o quanto que o Adrian gosta da Natalie, né Porque a Natalie é a única pessoa da casa do Adrian, assim Que se importa muito com ele Porque o Gabriel mesmo quase nunca vemos Pelo menos não o Adrian nunca vemos, né Adrian E a gente percebe que a Natalie tem um grande carinho pelo Adrian E eu tenho uma teoria de que aquela cena em que a Emily Agreste Aparentemente pede ajuda pra Natalie Seja desse episódio Talvez como uma cena pós-crédito Não tenho certeza Quando termina o episódio, você acha que terminou? Mas não, tem uma cena pós-crédito Então assim, não sei Mas eu aprecio que talvez pode ser desse episódio Aquela cena que a Natalie tá conversando com a Emily Agreste Que a gente não sabe se é uma gravação, mas talvez seja, né Ou essa mulher tá viva, como sempre Agora vamos pro episódio que a gente mais tem contexto até o momento Que é a escolha dos Ufwamis parte 1 Gente, esse episódio, cada dia mais, sai mais coisa Daqui a pouco a gente vai ter visto a parte 1 inteira Gente, eu tô teorizando aqui a parte 1 Porque a parte 2 aparentemente é diferente Eu já levei spoiler E como não tem trailer da parte 2 até o momento Só tem cena vazada Não vou falar sobre a parte 2 Vou falar só da parte 1 Bom, nesse episódio eu acredito que a Mari tá bem confusa, né Porque ela não consegue admitir pro Adrian que ela não é ele Mas ela tá confusa também com os sentimentos dela sobre o Cash Noir E deve tá rolando alguma coisa também sobre ela ser a Ladybug, eu acredito Aquelas crises existenciais que ela tem sobre ser a Ladybug, né De que ela perdeu os Miraculous por causa do amor que ela tinha pelo Adrian Porque na cabeça dela, né Se ela não tivesse chamado o Adrian, né Se ela não tivesse confiado no amor que ela tem pelo Adrian Como ela diz no episódio lá, 2, né Que o amor dela pelo Adrian é cego E que por isso ela chamou o Adrian Que no caso era o Félix E aí o Félix roubou ela E ela se sente culpada até hoje Então nesse episódio eu sinto que ela tá com esses conflitos internos dentro dela E eu vi algumas pessoas teorizando Que talvez ela tenha faltado alguns dias à escola O que faz bastante sentido também Só que eu acho que já tem um tempo também Que além de talvez ela estar rejeitando a escola Rejeitando ir pra escola Ela esteja evitando o Adrian Não sei a partir de qual episódio, mas desde o episódio 2 A Mari já deixou bem claro De que ela vai começar a evitar o Adrian Então de alguma forma que a Mari esteja evitando o Adrian O Adrian decide visitar a Marinette até a casa dela Nessa cena que o Adrian finalmente vai visitar a casa dela Que ele decidiu finalmente conversar com a Marinette logo, né De que ele ama ela e que não sei o que É uma cena à noite, né A cena em que a Mari tá lá no quarto dela toda recusa E ela tirou os brincos dela Vem muita gente teorizando de que a Mari mesmo Desistiu dessa Ladybug O que eu não acredito, mas tudo bem A Marinette tá segurando os brincos dela, né Enquanto o Adrian entra no quarto dela Ainda não sei se ele entrou como questional Que eu acredito que não Porque assim, tá meio confuso se não é à noite Eu não tenho certeza se é à noite Mas se for à noite Não faz muito sentido o Tom e a Sabine Deixarem o Adrian entrar assim do nada, né À noite Tô assim um pouco confusa Se essa cena que o Adrian vai na casa da Marinette É à noite ou de manhã Mas se for à noite Fica um pouco estranho, né O Tom e a Sabine teriam deixado o Adrian entrar no meio da noite, né Mas se for de manhã faz muito sentido uma coisa O Adrian vai até a casa da Marinette de manhã, né E o quarto dela só tá escuro, simplesmente Ela tirou os brincos não porque ela desistiu de ser a Ladybug Mas talvez porque ela tava com um conflito tão interno Que ela não queria nem meter a Tiki nessa Então ela tira os brincos, né Porque ela fica nesse conflito Mas eu não acho que ela desistiu de ser a Ladybug Talvez ela tenha pensado em desistir Mas não acho que ela desistiu Porque ela quis desistir Ela mesma entregou pra Tiki e falou Toma, acha alguém E aí o Adrian vai pra casa da Marinette, né Ela tá toda lá recusando a cama dela Eles talvez vão ter uma discussão ali de alguma coisa, né Igual eu já falei que ela vai sair metendo as inseguranças dela, talvez E o Adrian acha um cesto de lixo Onde tem as fotos dele E talvez ele tenha entendido De que ela sempre gostou dele Simplesmente agora ela parou E já folgou todas as fotos dele no lixo E não quer saber dele E nessa cena que o Adrian encontra Essas imagens dele dentro do cesto de lixo Não sei Ele está com o anel do Cat no ar Ou seja, eles não perderam os Miraculous ainda No caso a Tiki e o Plague ainda não tiraram os Miraculous deles E a Tiki e o Plague Tá vendo essa cena do Adrian com a Marinette Conversando Então eles veem os portadores deles Conversando sobre isso, né E aí a Marinette vai falar que não é o Adrian Mas ela ainda ama o Adrian Mas vai falar isso porque ela tá magoada Com todas as coisas que tá acontecendo O Adrian de alguma forma vai entender E vai embora E assim a Tiki e o Plague decidem Que eles vão tirar os Miraculous dos portadores deles Porque eles estão vendo que eles estão muito infelizes Acredito eu que a Tiki e o Plague já tenham tido essa conversa de Ai meu portador tá apaixonado pelo seu E é catastrófico Antes mesmo o Adrian ia na casa da Marinette Porém eles decidiram Depois que o Adrian foi na casa da Marinette Talvez Que eles iam libertar os portadores deles Pra eles cairem juntos Que eles viram quão mal eles estão com isso E assim a noite A Tiki e o Plague vão tirar os Miraculous dos portadores deles Falando, né Que eles foram excepcionais E talvez até dando a desculpa de que Agora eles podem ser felizes, né Com quem eles amam E aí nós temos a cena da manhã seguinte Onde a Marinette, né Tá voltando a colocar, né A colar as imagens do Adrian de volta na parede E ele chega no momento exato E ela tenta disfarçar ali, né Que não tá voltando a colocar as imagens dele na parede E ela pede desculpa pelo que ela falou pro Adrian ontem Que ela falou que tava magoada E o Adrian pergunta se ela mentiu Sobre não ter sentimentos por ele Sobre o que ela sentiu por ele E ela tenta falar que ama o Adrian de toda forma Mas ela não consegue Enquanto a Drinette tá na casa da Marinette Os amigos da Marinette estão tentando fazer um plano Pra juntar os dois Já que agora os dois se amam E também nessa cena Nós temos a Tiki e o Plague Visualizando ali os amigos da Marinette Pra decidir quem vai ser a nova Ladybug E quem vai ser a nova Cat Noir E assim a Tiki decide que a Alya vai ser novamente A nova Ladybug E o Plague pensa ali em talvez ser o Nino Porém ele vê que ali o Nino namoram E falam que ia ser o mesmo problema do Adrian da Marinette E a Zoe tá ali nos amigos da Marinette Ali no fundinho de cena E talvez alguma fala que ela tenha Sobre o plano dos amigos dela Faça o Plague perceber que ela talvez seria uma boa Kirino Ar Voltando ao quarto da Marinette A gente tem aquela cena ali Que eles ficam bem envergonhados Um na frente do outro O Adrian cita que talvez ele tenha que voltar pra casa de uma vez Gente eu acabei de ter uma teoria aqui Muito aleatória que eu parei pra pensar Que se a Marinette realmente estiver faltando A escola Talvez essa pasta vermelha que o Adrian tá levando Não seja projeto Talvez seja as lições de casa E ele pegou anotações pra ela Que nem foi aquele episódio lá Na primeira ou segunda temporada Não lembro qual episódio em si Sua amiga do colégio Marinette Trouxe a matéria que você perdeu hoje Ela copiou tudo à mão pra você Que o Adrian faltou à escola E a Marinette fez as notas, né Da escola E foi até a casa do Adrian entregar Então assim Cês tão entendendo? Agora faz todo sentido Por isso que ele vai voltar pra casa dele Que ele foi lá só pra entregar A notar da escola Ai meu Deus Não acredito que ele pegou anotações pra ela Vou morrer E aí basicamente, né Ele vai e entrega pra ela a pasta, né Que agora eu sei que talvez Sejam anotações da escola, né Né, cês entenderam? Porém a Marinette deixa cair no chão, né Eles esbarra a cabeça Fala desolé, né Então assim, perdão E no momento em que eles estão ali Tentando pegar a pasta no chão Que os dois baterem a cabeça no outro Eles escutam um barulho, né Que é o arco matizado Acho que é Bilbo Alguma coisa assim Bifo Eu não sei falar o nome dele E temos a Marinette conversando, né Onde a Marinette fala Que talvez não seja a melhor hora Pra ele voltar pra casa E o Adrian fala É melhor a gente deixar isso com a Ladybug, né Pra cuidar de tudo isso E resolver logo E aí a Marinette percebe Que tá sendo os brincos E fala, hum, Ladybug Que é isso no ar E o Adrian percebe Que tá sendo o anel dele E uma cena que eu acredito Que seja nesse episódio Que é aquela cena Em que a Marinette Tá olhando ali pro Adrian Que parece um sonho Mas eu não acho Que seja um sonho A gente também tem a cena Em que a Marinette gruda Ali no Adrian Que ela fica no braço dele Ainda não sei qual o motivo De ela ter agarrado no Adrian Pra ser sincera E aí esse arco matizado Ele vai pra aquela mesma feira Onde fica a loja Da Sokeline Lá no episódio 6 Então assim, ele vai pra mesmo lugar Ali naquela mesma região Onde o Coruja Negra Foi agumatizado E aí nós temos A Kiri Noir E a Scarabella em ação E aí Scarabella faz O talismã Que parece ser uma coberta Alguma coisa do tipo E vai ser usado Pra alguma coisa ali Com a Kiri Noir E a gente viu Em outras cenas vazadas Que também a Kiri Noir Vai usar o cataclismo No rosto De um dos agumatizados Lá dão Uma das cópias dele Ou se ele não tiver Nem feito as cópias ainda Aí vai terminar a parte 1 Talvez a parte 1 Encerre no momento Em que a Marinette Chegou ali E viu o agumatizado Não tenho certeza E esse agumatizado Tem alguma coisa a ver Com a Nancy A irmã da Aly Eu não sei se o nome dela É a Nancy Não lembro Eu lembro do nome Da agumatizado dela Ser a Nancy Se eu não me engano Não sei se é namorado dela Ou se é algum amigo Que luta box com ela Mas ele foi a pessoa Que foi agumatizado Nesse episódio Então eu acredito Que talvez Talvez o episódio Acabe no momento Em que a Marinette Vê o agumatizado Já que eles não são Mais Ladybug e Cat Noir E que fica aquela tensão Ali de não sei o que eu faço Não sei o que eu faço A parte 2 começa A partir desse ponto Mas eu não tenho certeza De nada mais Então esse foi o vídeo Gente, eu estou exando As 3 teorias de uma vez Porque realmente Se eu fosse separar Em 1, 2, 3 Eu ia demorar demais Hoje teremos a estreia Da 5ª temporada Oficial no Goob E sim, gente O Goob vai exibir O primeiro episódio Da 5ª temporada Então é isso, gente Espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal A gente pode subir Para receber mais notificações É isso, um beijo aqui Tchau 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 Tchau